Música Essa é a pousada Naturalis, não é isso? Sim Nós estamos em janeiro de 2021 Em Trindade Nós escolhemos esse lugar Essencialmente por conta disso aqui Da cozinha Que tem um micro-ondas Uma geladeira E uma pia E nós trouxemos o nosso almoço Água também E como ninguém de ferro Uma cerveja que está ali dentro Essa é a pousada Por enquanto a sensação é de segurança Aí que tomou café da manhã O lugar é aberto Teto alto Inspira segurança Mas também depende da quantidade de pessoas O café da manhã Na pousada naturalia Aqui em Trindade Ocorre num espaço Muito agradável É um salão Bem refrigerado Tem uma área externa Que a gente está Inclusive Tem uma churrasqueira Que você pode reservar Enfim Em outro momento Que não o café da manhã É um café da manhã Padrão assim De pousada Tem frutas Bebidas Café Pão de queijo Bolo Enfim Tudo muito bem servido Com relação Aos protocolos De higiene E segurança Você só pode Entrar aqui Com a máscara Tirar só para comer Todos os talheres Estão Embalados Em plástico Individuais Você precisa usar luvas Para poder se servir Todo mundo tem que usar luvas Para se servir Agora o problema É Tem álcool em gel também Disponível aí dentro O problema é que Nem todo mundo Respeita as regras Então de vez em quando Entra um pessoal Sem máscara Tem gente que não quer usar luvas Enfim A gente está aqui Num ambiente externo Então A gente não precisa tomar Hoje a gente Tomou café da manhã Com ele Porque a gente está Na área externa E só tem a gente Aqui fora É isso Um espaço bem interessante Bacana Tem os protocolos De segurança Mas tem sempre Um mané Que acha Que o vírus não existe E esse é o problema A pousada Com relação A segurança Sanitária Tem uma série De medidas E regras Então sim Tem dispenser De álcool em gel Espalhado Tem no café da manhã É tudo Classificado Tem álcool em gel Tem luva Para a gente usar Para se servir Várias recomendações Do uso de máscara E do álcool Mas Algumas pessoas Parece que o vírus Não existe Para elas Inclusive Alguns funcionários Às vezes Rodam por aqui Sem máscara Enfim É uma coisa Que infelizmente A gente não consegue Controlar As pessoas Que não se deram Conta Do que está acontecendo Mas as medidas De segurança Estão todas Aqui disponíveis Para as pessoas Gostou do vídeo? Então já deixe seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E até o próximo voo Tchau